Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma análise de unidade de Fire Emblem Heroes. E hoje, eu finalmente vou tocar no banner de Trick or Defeat. E irei começar com Henry, Happy Vampire. Ele quer seus doces, mas não quer seu sangue, mesmo sendo um vampiro. Ok. E ele também é o vampiro dessa temporada que nós temos, então é. É melhor do que as pessoas que queriam um vampiro de Reinhard. Sério, se você queria um Dairy Blood, você era um monstro. E você ainda tem uma mentalidade monstruosa, sério. Por fuck's sake, um Reinhard já não é ruim o bastante, vocês ainda querem outro. Mas enfim, este Henry, a aparência dele meio que engana. Porque quando eu vi ele, eu achei que ele seria uma enfrentaria interessante e tudo. Acaba que ele é um Armored Unit. Eu já não quero mais saber de nenhuma pergunta ou resposta, então vamos direto à análise. Eu amo um festival espiritual, especialmente um com gatos assustos. E o Risen, tudo drenchado na boa coisa. Henry possui uma arma chamada Spectral Tom. E Spectral Tom vai ser basicamente a arma que vai se basear no resto de todas as armas, com exceção de uma arma, desse evento de Halloween. Que a propósito já começou há muito tempo, mas só agora eu estou fazendo análise. Obrigado, viagens extensas. Spectral Tom, após atacar, ocorrerá um efeito de AOE em questão de aplicar pânico nas outras unidades próximas à unidade atacada, dentro de duas casas. No caso disso, até que é uma boa habilidade, inclusive nós já tínhamos esse tipo de arma antes mesmo dessa chegada. No caso, me refiro à arma da Verônica. Pra vocês que não sabem, ela tem o mesmo efeito, só que com dois Mighty Bias e mais alto, sendo 14 no caso. Por mais que essa arma tenha uma boa eficiência e é um ótimo efeito, já que Panic é muito útil hoje em dia, graças ao meta dos cavalos. O fim do tempo, como eu gostaria de falar. O potencial que você tem e versatilidade com essa unidade é imenso, então é muito indispensável as outras opções. Porém, se você quiser um set budget, essa arma tem um ótimo efeito já garantido pra você, diferente de uma certa arma do Summer. Seu Special Reprisal poderia ser algo melhor, sim, mas é o que temos. Reprisal apenas causa mais dano baseado em 30% da vida e faltando da unidade. No seu slot B, nós iremos ignorar completamente Life for Honor. Ok, a Life for Honor ainda pode ser utilizada, mas só pra farmar um pouco mais nas Train Towers por conta das Sacred Seals hoje em dia. Mas fora isso, se você vai usar na arena, não use isso nem nada. Talvez você possa usar só para o farming e só mesmo. Seu slot C, ele traz Armor March e finalmente temos outra unidade com Armor March. E glória a Deus, não somos mais obrigados a procurar uma Nino de cabelo amarelo só por causa de uma skill. Além disso, se você apoia ela, você também é um monstro. Simplesmente quando o Henry estiver do lado de outra unidade Armored no começo do turno, a movimentação deles irá se tornar dois espaços ao invés de um. Lembrando que quando o efeito de Armor March se aplica, você também ignora a restrição de movimento de árvores. Ótimo skill? Você já sabe que só padrão, ele já possui uma das melhores skills mais vitalistas do jogo, então já é uma imensa vantagem isso aí. Se as stats ficam em 36 de HP, 33 de ataque, 34 de velocidade, 26 de defesa e 36 de resistência. He, he's a tongue boy. Ele resiste bastante. A defesa dele não é igual de outras Armored Units, porém compensa com uma resistência enorme, já dando ideia para que Iceberg seja uma imensa opção bem-vinda. E sua velocidade é muito alta também, ele... Eu não sei o que está dando nas Armored Units, parece que agora está todo mundo fazendo corrida numa maratona. Porque desde a Amélia, todas as Armored Units que vem chegado, com exceção de uma que veio junto com o Henry, são bem rápidas. O que está acontecendo nesse mundo? Armored Units estão sendo rápidos enquanto... Sei lá... Temos LOLs voadoras? O que está acontecendo? Seu ataque fica com uma média não tão alta, porém é o suficiente para ser compensado, com outros sets que iremos falar depois. Ou seja, em geral, o Henry tem ótima distribuição de status por uma Armored Units, um BDST alto. E eu recomendo bastante que você tente pegar ele com mais ataque ou mais resistência. Defesa pode ser o Bane, no caso. Esse Crow é meu bom amigo. Pronto é Ink, não você acha? Com Grown Blade, é bem óbvio que aqui a gente quer ir para uma composição que o Henry vai dar um ataque e explodir qualquer ser vivo que toque. Retirando, é claro, alguns vermelhos nessa elecã. Seu Special pode ficar com Moonbow ou Iceberg, dependendo dos seus rivets. Moonbow, se você também quiser ativação mais rápida, eu gosto mais de Iceberg. Sua skill de slot A pode ser Fury, ou pode ser também um dos outros dois strikes. Mirror ou Swift. Swift é mais comum de ser usado, já que temos três unidades no jogo que oferecem. Arya, Brave Lynne e Katarina. Só que é claro, você não vai matar uma Katarina por isso, não é mesmo? No seu slot B, você pode deixar a Desperation. E é claro, eu não vejo motivo de você retirar a Armor Mart, já que você basicamente vai usar o Henry num Armor Mart. Eu devo lembrar que Henry brilha muito mais em Armor Mart. Ele não é dispensável em outras composições, mas um Armor Emblem, ele fica simplesmente como uma das melhores unidades possíveis. Muitos heads, choppity-chop! Diferente da última composição, essa aqui é basicamente mais especializada em destruir duas unidades opressoras do meta. E com meta, eu quero dizer, matar Brave Lynne e matar Reina sem nenhuma dificuldade. Esse tipo de cara, eu odeia eles. Eu também sou um desse tipo de cara. Viva, me identifiquei. Grown Raven, depois de suspecial, continua os mesmos, assiste também os mesmos de antes, que eu nem citei, já que são os assiste padrões de Armor Units. No slot A você poderia botar Distant Death, mas por mais que seja uma das melhores opções, eu também preferiria Fury, por conta de ser mais acessível, sem falar que temos um Sacred Seal de Distant Death. Triangle Adept, caso você realmente odeie a dupla dinâmica opressora de cavalos. No slot B com Quick Reposte, ou então caso você realmente odeie os cavalos, você pode botar um Bow Breaker. Quick Reposte ainda se recomendo mais, já que você nem sempre vai enfrentar os cavalos, mas convenhamos que quando você trata de cavalos, eles podem aparecer em qualquer tipo de composição, independente do caso, porque, bem, the enemy. Dying is just a costume change, and I can't wait to be a ghost! Boo! Ha! Então isso que fica pra análise de Henry, não tem muita coisa assim, é ótimo ver finalmente uma unidade Armored Maid. Sem dúvida, eu adoraria ver mais unidades desse gênero, Henry foi um ótimo começo e finalmente, graças a ele, a Armored Maid vai ter ainda mais relevância. Então, é. Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, peço que apertem o botão de gostei pra me ajudar um pouco, e é claro, se você não é inscrito, por favor se inscreva-se, e eu estarei sempre no Discord conversando com quem quiser, e por aí vai, etc, 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 blá 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 de sempre. Until next time, bye bye! Dressing like a monster scares evil spirits away, I don't want them to get at you, so count on me to get at them.